Um ambiente preparado para elas, as mães servidoras e colaboradoras do TCE de Mato Grosso. Um café da manhã especial e mais que isso, acolhedor. Afinal, as mães representam essa afetividade com o próximo. O reforço que o tribunal respeita e cuida das suas servidoras, das mamães, das mulheres que trabalham aqui com muito respeito. Isso a instituição faz permanentemente. E para celebrar essa data especial, o Dia das Mães, teve entrega de brindes e animação por conta da banda da Polícia Militar do Estado. O coral do Tribunal de Contas não ficou de fora e também fez uma homenagem. Já as risadas foram garantidas pelas comadres Odilza e Guanira. Esse ambiente leve e descontraído deixou as mães animadas. Uma homenagem linda e super merecida. Linda, linda mesmo. Parabéns. Eu sou muito feliz por tudo isso aqui. Maravilha. A realização desse momento especial para as mães que contribuem para o melhor funcionamento do órgão de controle foi do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho, que faz parte da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do TCE. A presidência desse tribunal, a gestão desse tribunal faz questão dessa comemoração, dessa integração. Nós saímos de um momento difícil de pandemia e eu ver todas reunidas aqui, para mim é um grande prazer.